O digno de cor, couririnho, acreditar Tô tranquilo, hvorurinho, acreditar Por me segurar no oldo, me ensinar Obrigado meu Senhor, foi minha querida, eu te dou um dia, eu vou ficar sempre no chão. Falo meu Senhor, eu venho agradecer pelo amanhã e pelo amanhecer, pelo sol e também pela chuva, pelas estrelas, também pela lua. Falo meu Senhor, eu venho agradecer pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer. Falo meu Senhor, eu venho agradecer pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer. Falo meu Senhor, eu venho agradecer pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer. Falo meu Senhor, eu venho agradecer pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer. Falo meu Senhor, eu venho agradecer pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer, pelo amanhecer. Obrigado.